Olá, estamos começando mais uma videoaula da playlist de jogo da velha para que você termine e faça funcionar realmente esse jogo. Nós já fizemos três procedimentos e agora esse será o último procedimento que é o procedimento verificar vencedor. Antes de começar a explicar como ele vai funcionar, eu quero mostrar uma coisa que faltou na última aula. Então, vai lá para o visualg no seu projeto de jogo da velha. Então, nós fizemos o procedimento preencher matriz, depois fizemos o procedimento velha. Na aula passada fizemos o procedimento jogar juntamente com o código de repetição, código repetido. Deixa eu separar aqui. E nessa aula nós faremos, então, o procedimento, na verdade, é função, eu já vou alterar isso daqui, chamado verificar vencedor. O que faltou aqui é colocar uma mensagem falando quem venceu ou se o jogo terminou em velha, porque já dá para colocar. Então, terminando essa linha aqui, vencedor é igual a verdadeiro ou vez é igual a 9, nós temos que escrever a mensagem. Então, como nós fazemos isso? Bom, se ele chegou até aqui é por dois motivos. Ou é porque a variável vencedor chegou a verdadeiro ou é porque a variável vez chegou no valor 9. Uma das duas coisas aconteceu, agora como saber qual foi? Se foi por causa da variável vencedor ou se foi pela variável vez. Então, basta nós colocarmos uma estrutura condicional aqui. Então, nós fazemos assim. Se a variável vencedor estiver valendo verdadeiro, é porque esse loop, ele acabou porque alguém ganhou. Se alguém ganhou, então nós escrevemos como eu tenho certeza que foi o jogador x que venceu, o jogador que está armazenado na variável x, que pode ser 0 ou x. Como eu sei que foi ele? Porque lá em cima eu coloquei, lembra? Se vencedor for igual a falso, aí eu faço a troca. Ou seja, se vencedor estava com o verdadeiro, ele nem sequer fez a troca. Então, quer dizer que o jogador vencedor é o último que jogou. Se é o último que jogou, ele está armazenado na variável x. Caso contrário, então nós colocamos se não. Se esse loop não acabou porque a variável foi igual a verdadeira, então ele acabou porque a variável vez chegou a 9. E se a variável vez chegou a 9, é porque acabou, porque deu velha. Então, basta nós escrevermos. Escreva L, deu velha. Assim, nós colocamos as duas formas de acabar esse jogo, ou quando alguém venceu, ou quando deu velha. E agora nós vamos para o que interessa, que é verificar vencedor, esse procedimento que nós faremos nessa aula. Como eu falei, não é um procedimento, nesse caso aqui vai ter que ser uma função. Então, arruma aqui para a função. E já que é função, pode ter retorno. Então, vamos colocar um retorno. Dois pontos, e vai ser um retorno do tipo lógico. Por que tem que ser do tipo lógico? Porque ele vai fazer todo o cálculo para verificar se alguém venceu ou não. Então, ele vai retornar verdadeiro ou falso, e vai retornar para onde? Para a variável que chamou essa função, que é a variável vencedor. Dessa forma, a variável vencedor estará preenchida, e ela vai cair aqui, até a variável vencedor for igual a verdadeiro. Então, agora vamos criar essa função. Como nós vencemos esse jogo? Então, perceba, eu tenho aqui o jogo da velha, eu posso ganhar assim, na horizontal, posso ganhar na horizontal do meio, e embaixo. Então, tem três formas de ganhar na horizontal. Na vertical também, tenho três formas de ganhar. E duas formas na diagonal. Então, eu tenho assim, e assim. E é exatamente o que nós faremos. Um código para verificar se o x, ele está nesses três lugares. Se o x, ele está na horizontal, se ele está na vertical e na diagonal. Começando pela horizontal. Isso aqui é muito fácil. Basta nós anotarmos as posições onde está localizado os x. Então, por exemplo, nessa forma de ganhar aqui, eu tenho o primeiro x, está na posição 1,1. Então, eu anoto. Depois, o outro x está na posição 1,2. Linha 1, coluna 2. E por último, linha 1, coluna 3. Então, nós faremos um código para verificar o seguinte. Se aquilo que está armazenado na posição 1,1, 1,2 e 1,3 forem iguais, é porque esse jogador ganhou. Porque nessas três posições, nessas três casas, estão armazenadas valores iguais, que é o valor x, x e x. Ou, se não, 0, 0 e 0. É por isso que eu coloquei ali. 1,1 é igual a 1,2, que é igual a 1,3. Essa é a primeira possibilidade. Continuando, então, nós temos mais possibilidades. A próxima possibilidade é no meio. Então, nós anotamos 2,1, é onde está localizado o primeiro x. Depois, 2,2. E, por último, 2,3. Então, se essas três casas estiverem iguais, estiverem com o valor x ou estiverem com o valor 0, é porque esse jogador venceu. Da mesma forma, embaixo, então, é 3,1, 3,2 e 3,3. Essas são as formas de ganhar na horizontal. Agora, vamos para a vertical. Mesma coisa, então, eu tenho aqui a primeira forma de ganhar na vertical. Nós anotamos as posições. A primeira posição ali é 1,1, depois 2,1 e depois 3,1. Dessa forma, esse jogador terá vencido. Mais uma no meio. Então, a vertical no centro seria 1,2, 2,2 e 3,2. E a terceira forma de ganhar na vertical. Então, é 1,3, 2,3 e 3,3. E, por último, a diagonal. Então, anotando a diagonal, mesma coisa. 1,1. O segundo x está em 2,2 e o terceiro x está em 3,3. Agora, a última forma de vencer esse jogo. Então, se acontecer qualquer uma dessas possibilidades de vencer, a variável vencedor vai receber verdadeiro. Só que, para escrever tudo isso, vai ser complicado. Então, se nós colocarmos lá, se a posição jogo na posição 1,1 for igual a x e for igual a 0. Se a posição 1,2... Então, vai ficar muito longo o código. Para resumir esse código, nós vamos criar uma lógica. E, para criar essa lógica, nós temos que encontrar um padrão aqui dentro. Qual é o padrão que nós encontramos? Então, se você olhar, existe um padrão. A coluna da direita está valendo 1, sempre. Depois, ela cresce para 2, sempre. E depois, vai para 3, sempre. E a coluna da esquerda, ela fica um padrão. 1,2,3. 1,2,3. 1,2,3. Então, basta nós criarmos um contador, uma variável contadora. Como fica isso? Então, veja que eu coloquei um loop para, que vai de 1 até 3, que está armazenado na variável i. Então, eu vou escrever aqui a variável i. No momento, ela está valendo 1, para vocês irem acompanhando. Daí, o que acontece? Entrou nesse loop, vai fazer uma verificação. Que verificação é essa? Se jogo na posição i,1. Quanto que está valendo i? Está valendo 1? Então, na verdade, ele se refere a 1,1. Se isso for igual à posição jogo na posição i,2, i está valendo 1. Então, ele fala 1,2. Se 1,1 for igual a 1,2 e, aí ele vai falar 1,2 for igual a 1,3, ou seja, se essas três informações, essas três casas forem iguais, então, a variável tem recebe verdadeiro. Então, até agora, ele só verificou a primeira linha. O que vai acontecer? Ele vai vir aqui, vai colocar verdadeiro na variável tem, vai vir no fim c, e ele vai voltar de novo. Só que vai voltar com a variável i incrementada. Então, essa variável i vai para 2, e olha que legal. Agora muda, agora fica 2,1, já que i está valendo 2. Então, ele diz, se 2,1 for igual a 2,2, e também esse 2,2 for igual a 2,3, ou seja, se os três forem iguais, a variável tem recebe verdadeiro. Fim c, ele vai voltar para cima, agora a variável i estará valendo 3. Então, ele fala, se jogo na posição 3,1 for igual a 3,2, e também for igual a 3,3, então, a variável tem recebe verdadeiro. Então, veja que com 5 linhas, apenas, nós fizemos a verificação de todas as possibilidades na horizontal. E na vertical? Então, na vertical também tem o padrão. E se você reparar, o padrão é o mesmo, só que está invertido. Aqui é a esquerda, que está com o 1 pausado, depois o 2 pausado e o 3, e a direita, que está com os valores 1,2,3, 1,2,3 e 1,2,3. Então, basta colocar aquele código invertido. Então, eu coloco primeiro o 1, depois eu coloco o i. Primeiro o 2, depois coloco o i. Depois o 3 e o i. Então, veja que vai dar certinho. Ele fala, se jogo na posição 1,1 for igual a 2,1 e for igual a 3,1, a variável tem recebe verdadeiro. A variável i vai ser incrementada para 2. Então, ele vai falar, Se jogo na posição 1,2, já que o i agora é 2, for igual a 2,2 e também for igual a 3,2, então, a variável tem recebe verdadeiro. Em seguida, o i será incrementado para 3 e ele vai fazer a última verificação na vertical. Dessa forma, nós temos as três verificações na vertical. E na diagonal? Na diagonal, não tem o padrão para os dois, mas cada um tem o seu padrão. Então, o primeiro padrão que nós encontramos aqui na primeira diagonal é que todos os valores são iguais. 1,1, 2,2 e 3,3. Então, basta nós colocarmos uma estrutura condicional para ele. Então, como que nós fazemos? Basta colocar isso daqui. Se jogo na posição 1,1 for igual a jogo na posição 2,2 e esse 2,2 também for igual a 3,3, então, a variável tem recebe verdadeiro. Por que eu faço assim de 2 em 2? Primeiro, eu faço 1,1 com 2,2 e depois eu pego o 2,2 com o 3,3. É porque o algoritmo é assim. Ele verifica de par em par, então, ele verifica de 2 em 2. Eu não tenho como colocar aqui. Se jogo na posição 1,1 for igual a 2,2 e for igual a 3,3, não dá para fazer isso. Então, você faz de 2 em 2 e vai separando por e ou por ou, que são as duas operações lógicas que você pode fazer. E eu acho que você já entendeu a lógica. Então, aqui o próximo, basta você colocar se 1,3 for igual a 2,2 e 2,2 for igual a 3,1. Aí, a variável tem recebe verdadeiro e nós terminamos todas as possibilidades de vencer. Você já entendeu o conteúdo, então, agora vamos para o visualg. Como eu falei, essa função vai retornar um valor lógico, então, nós precisamos criar uma variável para poder guardar esse valor lógico. Vamos criar essa variável. Eu vou chamar ela de tem do tipo lógico. Como ela ainda não verificou nada, então, eu vou inicializar ela com falso. Então, a variável tem recebe falso. Vamos começar pela horizontal. Então, nós colocamos um para e que vai de 1 até 3. Perceba que esse i aqui eu já tenho. Estou reutilizando esta variável. E eu vou verificar, então, se jogo na posição i,1 for igual a jogo na posição i,2 e jogo na posição i,2 também for igual a posição jogo i,3. Nós já anotamos tudo lá, então, essa é uma das possibilidades. Nós colocamos o então. Aqui eu coloquei um parênteses para cada. Então, eu vou fechar um parênteses para todo mundo, para não dar nenhum tipo de erro. E vou colocar aqui dentro a variável tem recebendo verdadeiro. Acho que esse nome tem não tem muito significado. Então, vamos colocar venceu. Então, venceu. Vai se inicializar com falso e depois receber verdadeiro. Terminamos a horizontal. Agora, vamos fazer a vertical. Nós vimos que a vertical é ao contrário, então, nós podemos copiar e colar aqui embaixo e apenas trocar. Então, aqui a gente substitui por 1 e aqui será o i. Então, é ao contrário. e 2 será 2i. 3i. Terminamos a vertical. Agora, falta a diagonal. Então, a diagonal 1 é aquela que todas as colunas são iguais às linhas. Então, nós colocamos se jogo na posição 1,1 for igual a jogo na posição 2,2 e esse 2,2 também for igual a 3,3 então venceu, recebe verdadeiro. E, por último, a diagonal 2 a segunda diagonal. Então, se jogo na posição 1,3 for igual jogo na posição 2,2 e 2,2 for igual também a 3,1 então a variável venceu, recebe verdadeiro. e nós terminamos essa função. Só que essa função ela é com retorno que nós colocamos aqui um retorno de um valor lógico. E é por isso que eu criei a variável venceu. Então, é essa variável que nós retornaremos. Como que a gente retorna? Escrevendo aqui embaixo. Retorne a variável venceu. E pronto, nós terminamos o nosso jogo. Vamos executar para ver se nós encontramos algum erro. Sempre tem algum erro. Então, executando. eu esperava encontrar fim algoritmo. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Fim algoritmo está ali embaixo. Ah, tá. Eu coloquei função e aqui embaixo eu coloquei fim procedimento. É fim função. Então, você arruma aí. executando novamente. Eu vou digitar aqui o número 1. Sintax incorreta. Aqui no visual é utilizado a setinha e não o símbolo de igual. Então, vamos consertar isso. aqui, ó. Eu coloquei o igual. Então, você arruma aí para a setinha e aqui embaixo também. Não tem mais nenhum. Vamos executar novamente. eu vou digitar aqui o 1. Substituiu para x e ele também alterou o jogador para 0. Então, agora é a vez do 0. Eu vou colocar aqui na posição 5. Dei Enter e está funcionando normalmente. Vamos continuar. Eu vou colocar o 9. e para finalizar aqui, eu vou colocar o 7 para que o 0 vença na diagonal. Olha lá. O jogador 0 venceu. Agora, eu vou tentar fazer uma velha. Então, eu vou colocar alguns algumas casas. Veja que já foram todas as casas e faltou apenas o 8. Então, eu vou digitar o 8. E olha lá. Deu velha. Vamos ver se ele está detectando os erros. Então, ele tem que dar a opção inválida. Eu vou colocar aqui um valor qualquer. Vou apertar Enter. Ele apareceu opção inválida e o cursor para apertar Enter. Nós podemos até alterar isso colocar assim. Aperte Enter para continuar. Só para não ficar aquele cursor ali meio nada a ver. Então, executando novamente. E ele apareceu a opção inválida e aperte Enter para poder continuar. A pessoa aperta Enter veja que a vez do X ele errou. Então, olha lá, o X continua na vez dele. Aí, ele digita 5 e ele altera para a vez do 0 agora. Agora, eu vou tentar colocar o 0 onde está o X. Isso também tem que evitar. Nós temos que evitar esse erro. Nós evitamos, aliás. Então, se eu colocar aqui 5 e apertar Enter, o comando Limpa a Tela está engolindo esse Escreva L. Então, o que nós podemos fazer? Está vendo o que tem aqui? Esse número já está preenchido, só que ele não está aparecendo. Para resolver isso, nós podemos fazer a mesma coisa que aqui. Aperte Enter para continuar. Então, você pode copiar isso daqui e colar aqui em cima. Com o Leia. Dessa forma, o Leia não vai permitir que esse texto suma. Vamos colocar o mesmo aqui embaixo. Executar novamente. Então, eu vou colocar o X no 5. veja que já está aqui o X e agora eu vou tentar colocar o 0 ali no 5 de novo. Esse número já está preenchido. Aperte Enter para continuar. Então, veja que o jogo da velha está funcionando normalmente, está evitando todos os erros, está trocando de jogador, está dando velha, sem nenhum problema. Dessa forma, nós terminamos essa playlist e essa aula. Espero que você tenha gostado, tenha entendido e conseguido fazer aí. Se você tiver sugestões de exercícios ou de jogos assim simples para poder fazer e repassar aqui no canal, aí você coloca nos comentários que eu vou estar lendo e pensando nas ideias de vocês. Bons estudos e até a próxima! Tchau, tchau!